E aí galera, beleza? Meu nome é Paulo, eu sou vocalista da banda Abedicator de Death Metal aqui de São Carlos. Bem, agora dia 25 de agosto, a gente vai estar lançando o nosso primeiro álbum, denominado Virtus Diaboli. Esse aqui é o João da Desnômea, eles vão estar lá com a gente, mandando um som. Então eu queria convidar vocês, dia 25, domingo, no Bar GIG. Isso aí moçada, vamos ficar lá no rolê aí, prestigiar as bandas da nossa cidade, Desnômea Abedicator, 25 de agosto então, no GIG, todos convidados aí. É nóis! Valeu!